Antes do arranque da cimeira do G20 em Bali, líderes mundiais acertam ponteiros em encontros bilaterais. Volodymyr Zelensky celebra em Kherson a reconquista da cidade e diz que é início do fim da invasão. Nato avisa que não se deve subestimar a Rússia. Chefes da diplomacia da União Europeia discutem novas sanções ao Irão. Em causa estão a ajuda militar à Rússia e a repressão das manifestações. Chefes da diplomacia da União Europeia debateram a tensão entre Itália e França por causa da crise migratória. Guerra na Ucrânia, situação em Taiwan e relações comerciais. Foram vários os pontos na agenda do encontro que pôs frente a frente os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, antes do início da cimeira do G20 em Bali, na Indonésia. Numa altura em que Xi Jinping se fortalece no poder em Pequim e endurece as ameaças de resolver pela força a questão de Taiwan, Biden frisa que a política dos Estados Unidos nesta matéria não mudou. Quanto ao comércio, diz competição sim, conflito não. Vamos competir vigorosamente, mas não quero um conflito. Quero excedir a competição de forma responsável e ter a certeza de que cada país respeita as regras internacionais. Discutimos a nossa política de China única e essa política não mudou. Opomos-nos a qualquer mudança unilateral no status quo e comprometemos-nos com a paz e estabilidade no estreito de Taiwan. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chegou a Bali com a promessa de dar 210 milhões de euros para aliviar a crise alimentar global, uma crise influenciada por fatores como as alterações climáticas. Lutar contra elas é um dos grandes cavalos de batalha da ONU, como frisou o secretário-geral António Guterres. É óbvio que precisamos de uma nova abordagem. Por isso, proponho um pacto histórico entre os países desenvolvidos e as economias emergentes. Um pacto de solidariedade climática que combina os recursos de uns e de outros para benefício de todos. O G20 reúne os países do G7 e um conjunto de países emergentes e instituições. A Cimeira é marcada por uma ausência de peso a de Vladimir Putin. É impossível matar a Ucrânia. A frase é do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que se deslocou esta segunda-feira à cidade de Kherson, retomada pelas forças de Kiev, depois da retirada das tropas russas. Zelensky assistiu ao hastear da bandeira ucraniana, afirmando que o seu país pagou um preço elevado para retomar Kherson, mas frisando que a libertação da cidade representa o início do fim da invasão russa e que as tropas ucranianas vão passo a passo regressar a todos os territórios temporariamente ocupados. A Rússia ainda controla cerca de 70% da região de Kherson. Os habitantes da cidade celebram o regresso dos soldados ucranianos, mas lembram também os oito meses difíceis sob ocupação russa. Eles levaram tudo dos hotéis e das lojas, levaram tudo o que viram. Nos restaurantes que ocuparam, levaram tudo, todo o equipamento. Veja o que eles fizeram. Pensavam que iam limitar-nos aqui e que as pessoas iriam celebrar os supostos libertadores, mas não foram odiados de todos os lados. Enquanto a Ucrânia celebra a reconquista de Kherson, o secretário-geral da ONU, Jens Stoltenberg, avisa que os próximos meses serão difíceis para o país, sublinhando que não se deve cometer o erro de subestimar a Rússia. Há uma nova ronda de sanções europeias ao Irão que se prepara. A repressão das manifestações contra o regime teocrata de Teherão, a par do papel que o país está a ter na ajuda militar à Rússia na guerra da Ucrânia, está a levar a União Europeia a voltar atrás na política que até há pouco tempo era de desanoveamento. Na reunião dos chefes da diplomacia dos 27, o alto-representante da política externa da União Europeia, José Porrel, insistiu na ajuda que o Irão está a dar à Rússia. Insistimos para que o Irão pare de fornecer à Rússia armas que são usadas para cometer atrocidades contra o povo ucraniano, o que é uma clara violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Em causa está sobretudo o fornecimento dos chamados drones suicidas que a Rússia tem usado nos últimos meses em ataques na Ucrânia. As relações entre a União Europeia e o Irão voltam a azedar também devido à repressão das manifestações. Desde que começaram os protestos no seguimento da morte de Maksa Aminia há dois meses, 326 pessoas foram mortas segundo a ONG Human Rights Watch e mais de 2 mil enfrentam julgamentos que podem levar à aplicação da pena de morte. Unidos, pelo menos, no combate à imigração ilegal no Canal da Mancha. Em Paris, os ministros da Administração Interna de França e do Reino Unido assinaram esta segunda-feira um novo acordo para travar o problema conjunto. Estão previstas mais patrulhas e mais recursos técnicos para inverter a curva dos números record. Há vários elementos no acordo e penso que representam um próximo passo positivo para a nossa colaboração com os franceses. Não vai resolver os problemas da noite para o dia, não é à prova de bala, mas penso que pela primeira vez temos algumas vitórias reais para os franceses e para o Reino Unido. Em primeiro lugar, veremos observadores incorporados, o que significa que haverá funcionários britânicos a trabalhar em sol francês, a observar o trabalho, a trabalhar no terreno, com representantes franceses para interceptar os imigrantes ilegais enquanto tentam deixar França. Todas as vezes que há um aumento na segurança, tudo o que vemos são pessoas a correr riscos cada vez maiores e a morrer. Penso que temos de nos concentrar em garantir às pessoas uma passagem segura, alternativas seguras para pedirem asilo e para salvar vidas. Sabemos que há muitos refugiados genuínos em Calé. Precisamos de fazer algo para ajudá-los, em vez de nos concentrarmos apenas em segurança, que não funcionará. Mais de 40 mil migrantes cruzaram o Canal da Mancha. Fazem a perigosa travessia em barcos improvisados que saem de França com destino ao Reino Unido. Para muitos, é uma travessia para a mancha. O destino do Ocean Viking, embarcação que salva pessoas em apuros nas rotas migratórias irregulares, esteve na origem de um sério incidente diplomático. O navio de uma organização não governamental viu recusada a atracagem num porto italiano e foi redirecionado para a cidade francesa de Toulon, onde desembarcou 230 pessoas. O tema acabou na agenda da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, segunda-feira, em Bruxelas. Colocámos a questão da migração em cima da mesa porque é um problema europeu. Não é um problema entre Itália e França ou entre Itália e Alemanha. Tenho sido muito claro, tenho argumentado que para nós o problema tem de ser enfrentado e resolvido a nível comunitário. O governo italiano, agora chefiado pela líder da extrema-direita, pede um código de conduta para os navios de voluntários. Grécia, Malta e Chipre juntaram-se ao Executivo de Roma numa declaração conjunta que pede um mecanismo eficaz, justo e permanente de partilha de encargos, ao nível da União, para a gestão de requerentes de asilo e imigrantes que chegam por via marítima. A lei internacional dita que as pessoas em risco de naufrágio sejam levadas para o porto mais próximo do local de resgate. Itália costuma estar nessa posição, dadas as rotas migratórias com origem no Médio Oriente e no Norte de África, mas negou o pedido do Ocean Viking. Uma decisão criticada pela Comissão Europeia e pelo governo francês. Denunciamos uma decisão unilateral, inaceitável, ineficaz e injusta, tomada pelo governo italiano e que necessita de uma resposta europeia. O governo francês suspendeu a participação num programa voluntário de relocalização de requerentes de asilo. Criado pela Comissão Europeia, o programa tem a participação de 18 Estados-membros e visa diminuir a pressão sobre os países da União Europeia mais próximos das rotas migratórias. Entretanto, um telefonema entre os presidentes italiano e francês acalmou a crise bilateral. A polícia turca deteve uma mulher suspeita do ataque à bomba de domingo em Istambul, que fez pelo menos seis mortos. Segundo a versão da polícia, a suspeita terá confessado a autoria do atentado e terá agido em nome dos nacionalistas curdos do PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Foi identificada como Ahlam al-Bashir, cidadã síria. Foram detidos também outros suspeitos de ligação ao ataque. Entretanto, o PKK, através do site oficial, negou qualquer envolvimento no ataque. O presidente da Câmara de Istambul prometeu mais segurança e firmeza. Vamos exigir de acordo com a nossa responsabilidade para com Istambul. Vamos continuar a acolher turistas na nossa cidade, num ambiente ainda mais seguro, que ninguém duvide disso. A explosão deu-se com uma bomba dentro de um saco deixado num banco de jardim. Além das vítimas mortais, o atentado fez mais de 80 feridos. Música Obrigado.